Olá, eu sou a Carol Basílio e esse é o Minuto Finan. Hoje, 78% das famílias brasileiras estão em situação de endividamento. Então, no quadro de hoje, eu vou te mostrar os passos que você precisa dar se você estiver dentro dessa triste estatística. Primeiro recado é, tenha calma. Não adianta nada você se apavorar e tentar ficar sapando o sol com a peneira. Não fique fazendo uma dívida para cobrir outra dívida que só vai virar uma bola de neve enorme. Segundo ponto, avalie o motivo que te levou a chegar nessa situação de endividamento. Não adianta a gente resolver esse problema agora e daqui a alguns meses ou anos você entrar nessa situação novamente. Terceiro ponto, se organize financeiramente. Reduza suas despesas, comece a controlar tudo que entra e tudo que sai do seu bolso. Pense em possibilidades de aumento de renda. E só depois disso você começa a pensar nas suas dívidas. Quando você já estiver mais organizado e vendo sobrar um pouquinho de dinheiro dentro do mês, aí sim é o momento de você começar a negociar essas dívidas com os seus credores. Entre em contato com os seus credores para dividir e pensar em outras opções de pagamento e aí sim se comprometa com uma parcela que você sabe que você vai conseguir pagar. Lembre-se, pode ter demorado anos para você contrair essas dívidas e não vai ser do dia para a noite que você vai ficar livre delas. Mas saiba que com organização e disciplina você pode voltar a ter liberdade financeira novamente. Música 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 Música